Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Gostaria desde já agradecer pela sua inscrição aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada. Então, eu queria falar com vocês uma frase que eu achei que acho que vai ser muito importante para o nosso estudo da lei da atração. Vamos refletir. O poder da afirmação está na aplicação inteligente dos pontos positivos definidos e específicos. O que seria isso? A gente está estudando o livro da lei da atração e ele fala sobre a gente identificar o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, aqui, o poder da afirmação. Se você conhece o Dr. Pillai, ele fala sobre a afirmação de você repetir uma frase por mil e oitenta vezes, eu acho, durante o dia. Repetir muitas e muitas e muitas vezes por dia. O poder que a afirmação tem. Mas essa frase aqui fala, o poder da afirmação está na aplicação inteligente. Por quê? Quando você repete muitas vezes uma frase, mas essa frase é negativa, você está enfatizando algo negativo. Você está vibrando a vibração negativa, como no livro fala, falou no capítulo lá. Se você teve um encontro e esse encontro não foi legal, não mande mensagem falando sobre isso, não fale com a sua amiga sobre isso, não fique repetindo aquilo. Às vezes, por exemplo, uma pessoa quando é casada e o casamento termina, ela repete aquela história mil vezes. Então, você está fazendo uma afirmação negativa de algo que te causou dor, de algo que te causou tristeza. Quanto mais você fala, repete algo que é ruim, maior vai ser a sua vibração negativa. O poder da afirmação está na aplicação inteligente. você tem que ser inteligente ao fazer as suas afirmações. Inteligente dos pontos positivos. Você tem que enfatizar os pontos positivos daquilo que você quer e não os pontos negativos. Você tem que fazer afirmações inteligentes dos pontos positivos, de acordo com o seu desejo, pontos definidos e pontos específicos. Exatamente o que nós estamos estudando no livro. Se eu quero o meu relacionamento ideal, eu tenho que fazer afirmações de acordo com o companheiro que eu quero. Então, eu quero um homem que seja, que goste de passear, que seja um companheiro, que goste de conversar comigo. Então, você vai identificar aqueles pontos que você quer que o seu companheiro ideal tenha, vai escrever, aí você vai criar a sua frase positiva e aí você vai fazer a repetição dessa frase, como eu falei no outro vídeo. Se você lê essa frase durante várias vezes por dia, você vai acelerar o seu processo de manifestação. Então, aqui, quando você fala assim, ó, eu quero perder peso, eu quero perder peso, eu quero perder peso, você está fazendo uma afirmação errada, porque você, se você falar eu quero perder peso, você pode ter uma doença, né, um câncer, uma doença grave e perder muito peso através de uma doença. Então, você tem que fazer uma doença. Então, eu quero perder peso, eu quero perder peso, eu quero perder peso de uma forma saudável, eu quero ser saudável e pesar 60 quilos. Então, você tem que ter cuidado com o que você pede, cuidado com as suas afirmações, você tem que criar afirmações que sejam inteligentes de acordo com o ponto. Então, eu quero ter a minha casa própria na cidade tal até o ano tal, eu quero ter minha casa própria na cidade de Belo Horizonte até o ano de 2020, paga, quitada, porque eu não quero ter minha casa própria, mas eu quero ficar endividado pro resto da minha vida. Eu quero ter minha casa própria na cidade de Belo Horizonte até o ano de 2024, totalmente paga, entendeu? Você pode criar a sua frase de uma forma inteligente, enfatizando os pontos positivos, minha casa, por exemplo, na cidade de Belo Horizonte até o ano de 2024, quitada, totalmente paga, entendeu? Então, presta muita atenção nessa frase. O poder da afirmação vai estar na sua aplicação inteligente, você repetir muitas vezes durante o dia pra você, o cérebro ir acostumando com aquilo, mas que sejam pontos definidos, pontos específicos do seu desejo. Quanto mais específico você for no seu desejo, quanto mais as palavras forem positivas. Eu agradeço por eu ter conseguido meu emprego ideal dentro da minha área, com um salário de tantos mil reais, onde eu vou trabalhar, não vou trabalhar os finais, não coloca a palavra não, não, onde eu trabalharei de segunda a sexta-feira, entendeu? Eu consegui meu emprego ideal com um salário tal e vou trabalhar de segunda a sexta-feira, vou ter tempo para minha família, descansar os finais de semana, eu agradeço por isso e solta para o universo, entendeu? Então, foi essa mensagem que eu queria passar para vocês. O poder da afirmação está na aplicação inteligente dos pontos positivos do seu desejo, identifique os pontos positivos, crie a sua frase e repita ela o máximo de vezes que você conseguir, tá bom? Vou ficando por aqui, eu te desejo muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita alegria na sua vida, calma nesse momento que a gente está passando difícil, muita calma, muita saúde, muita paz. Graças, gratidão pela sua inscrição aqui no canal e tamo junto, né? Nessa busca por maior conhecimento, uma vida melhor. Até o próximo vídeo, fica com Deus. Tchau!